Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Aqui, um olhinho para hidratar os lábios E vai ser maquilhagem para teletrabalho Portanto, é no seguimento dos últimos vídeos também que têm em vista aí A preparação de pele é exatamente igual E hoje nem vou mudar os produtos, vou usar como corretor Make Up For Ever E fiz a rotina de pele há 10 minutinhos Por isso é que está na borbulha, mesmo no sítio onde se colocam os óculos Portanto, vou começar por colocar aqui um corretor Na zona da olheira Um iluminador da L'Oreal Este é o médio Não é o mais claro Dá-se um ar de pele um pouquinho morena Alguma cor Base Mesma X8 Tónico Também Subrãzalho Xiclã Mapele Voltamos ao rosto, no rosto vou usar o mesmo, vou usar a paleta Double Take da Primark Misturo os dois blushes Estou a dá bastante uso é esta paleta da Primark porque a quero retirar da minha coleção Tanto é uma paleta que já tenho algum tempo e E que utilizo muito pouco inicialmente levava para férias Mas desta vez não levai Tem tons mais escuros enquanto sombras não é que sejam feios mas são tons bastante escuros Pronto, aqui está Fixando maquilhagem E vamos para os olhos Olhos Vou buscar o compacto da Catrice Para fixar As pálpebras para não ficar tão oleoso Mas não vou colocar Primer Eu quando estou em casa não tenho colocado Primer Mesmo usando sombras Mas vou passar aqui Um pouco O que é que está aqui E então vou curvar já as pestanas Este é o Corvex da Tweezerman Não sei se é assim que se diz Vou usar sombra em creme Vou usar da Gosh Uma roxinha Esta assim Já me coloco Esta assim E depois com um pincelinho É um roxinho E eu vou passá-la Por cima Ou seja Pelo côncavo E assim Eu quero que ela seja A minha sombra de transição Esfumá-la Esfumá-la É um roxo Bastante bonito Mas é da Gosh Que eu ia E eu não Quero comprar O Onze da Da Kiko Que é o Lilac E depois eu percebi que tinha esta aqui quando estava a ver A Kiko mudou o tom Os números Dos 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 produtos E lançou Novas cores E eu tenho por exemplo O Número Onze da Kiko Em Stick Que não corresponde Ao Número Onze Atual Nem tem nada a ver o tom E tá E tem aqui uma sombra que eu provavelmente vou nos fazer dela é da Dona É um rosinha Mas ela não se aguenta Ela é uma sombra Muito bonita Aqui muito semelhante à minha À minha camisola Mas ela é uma sombra que não Que não se aguenta Portanto Desaparece É uma sombra cremosa Mas Por mais E eu vou usá-la hoje E consoante ela agora se comporta Fico Ou não Com ela Porque Eu tinha várias Mas como tinha cores repetidas Com outros Com outros Iguais Portanto assim Em stick Retirei Retirei-as E fiquei só com esta rosa Porque não tenho Mas Apercebi-me que Elas não São fáceis de trabalhar Mas depois não ficam Da Winnie Eu tenho esta Esta sombrinha do Okron Rosa Mas que na realidade Depois fica com os reflexos Estão a ver Super diferentes Então vamos colocar por cima desta Pode ser que ela assim Como base de sombra Aguente Se ela não aguentar Também vai ser daquelas Que eu vou retirar Esta sombra da Winnie é muito gira Comprei no site Mas já foi há algum tempo E já está Nada Que seja Aqui com o pincel Muito difícil Vou fazer um eyeliner Azul É da Flor Mar Midnight É azul escuro Só tem meio do olho Ainda tem mais É assim Já está Pronto Canticha E agora Máscara de pestanas Máscara de pestanas Vou usar exatamente A mesma Que usei Ontem Que é Bambi Da L'Oreal Desta E temos o look feito É O roxo dá-lhe um ar diferente Acho que ainda vou colocar um bocadinho de roxo nas pestañas inferiores Jorrenta as pestañas inferiores Vou colocar o produto fora Estou a colocar o roxo Ele não é muito pigmentado Ou seja, ele é pigmentado Mas como é grosso Não se consegue Ir aqui Bem ao canto O canto interno Nem mesmo a renta as pestañas Porque é bastante grosso Então Voltamos outra vez A máscara de pestañas Intensificar aqui mais no canto externo A máscara de pestañas Não tem mais Vamos ver A máscara da pestañas como vê não ficou nada muito extravagante vou só mostrar um eyeliner azul escuro uma sombra roxa e depois uma sombra rosa duocromática lábios lábios é que eu estou aqui com dilema tenho aqui um gloss rosinha acho que vou optar por colocar e depois de comer eu vou colocar um um batom que é da uma coleção da deli plus que é rocheado mas é cremoso e pronto foi este o look de hoje espero que tenha gostado da partilha é algo rápido e e até se virem não é difícil a única coisa que tem aqui é o eyeliner de mais confusão mas se não conseguirem fazer o eyeliner esfumam o lápis como eu já tenho dito noutros noutros vídeos portanto aqui é tudo uma questão de adaptação também as coisas que vocês têm portanto aos vossos gostos e às vossas coisas espero que tenham gostado deste vídeo encontremos no próximo um beijo um beijo no nosso coleção nosso coleção